Olá alunos, eu sou o Felipe e a gente vai trabalhar mais uma vez nessa disciplina que se chama Projeto e Manifestações Artísticas Brasileiras. Essa é uma disciplina que é um desdobramento da disciplina que aconteceu anteriormente, que foi de uma forma magnífica ministrada pela professora Márcia. Então agora eu me junto a ela para organizar esse segundo momento que é Projeto e Manifestações Artísticas. A gente vai desdobrar as questões teóricas que foram desenvolvidas no primeiro momento e agora a gente vai recorrer a uma prática. Nós temos ela dividida em dois momentos, então vocês vão notar que as unidades dela fogem um pouco do convencional. Nós temos Autoestudo 1, Autoestudo 2, Autoestudo 3, Pesquisa, Aprendizagem Colaborativa, o Momento Presencial no Polo. Nós com a professora Márcia decidimos modificar isso. Então nós temos uma unidade de Autoestudo, já seguido de uma pesquisa, a gente vem mais uma vez para o Autoestudo e já temos a Aprendizagem Colaborativa. Então ela está um pouco invertida porque o que a gente visa com essa disciplina é que vocês terminem ela com uma produção prática. Nesse caso, todo o caminhar da disciplina conduz vocês a construir em grupo um documentário em forma de curta-metragem que vai abordar alguma manifestação artística popular da região que vocês moram. Então o que acontece? A nossa disciplina está dividida da seguinte forma. Via Moodle nós passamos a vocês todo o embasamento teórico de como desenvolver esse vídeo, esse documentário. E num segundo momento, numa data em que os tutores de Polo vão convocar vocês, então a gente vai aproveitar provavelmente uma ida de vocês ao Polo para a prova e vocês terão uma oficina ali de aproximadamente três ou quatro horas que vão nortear vocês como trabalhar, como construir esse documentário. Então lá a gente vai falar um pouquinho sobre enquadramento de câmera, sobre movimento, vamos passar a vocês algumas formas de editar esse documentário. Então é um segundo momento que complementa o que a gente já vai estar disponibilizando no Moodle. Então aqui nas unidades já tem uma parte teórica de como desenvolver o documentário e quando vocês forem ao Polo os tutores vão auxiliar vocês nesse segundo momento. Para essa disciplina, a nossa avaliação final é o documentário pronto, aonde vocês vão se reunir, vocês vão ao Polo e vão ter uma tarde aonde vocês vão assistir os trabalhos dos colegas. Então vai ser uma tarde para aprender, é uma aprendizagem colaborativa, porque você está aprendendo com a produção do outro e também é um momento de você mostrar aquilo que você produziu. no Moodle, nós optamos por fazer dessa forma a prova. Vocês vão postar ela, esse documentário no YouTube e vão colocar o link para nós num espaço específico do Moodle e nós avaliaremos vocês dessa forma, tá? Todo o restante da nota da disciplina que vem anterior vai ser desse processo, então a construção de um roteiro, um momento onde vocês vão fazer um fórum para discutir, explicar como é que vocês vão e o que é que vocês vão pesquisar. Então ela vai funcionar dessa forma, tá ok? Lembrando o principal, que os nossos tutores vão auxiliar vocês presencialmente para como desenvolver esse documentário, tá? Eu espero sinceramente que nós tenhamos uma ótima disciplina, que ela seja uma continuação daquilo que nós vimos de uma forma muito rica no primeiro momento e agora a gente traz toda aquela carga de conhecimento teórico para esse momento de construir. Eu estou aguardando ansiosamente para ver os documentários de vocês prontos. Eu e a professora Márcia vamos ter o cuidado de assisti-los um por um e também auxiliar nessa avaliação. Uma boa disciplina para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto